Olá a todos, vou-vos ensinar a trabalhar com o RPG Maker Temos aqui algumas funções, que é gravar, abrir, novo projeto, camadas que vamos ver a seguir E outras ferramentas Para começar, para testar o jogo, carregamos aqui neste botãozinho Este test aqui simboliza o nosso boneco inicial Para isso vamos carregar aqui no testar o jogo E damos Enter E como podem ver, já temos um bonequinho inserido no cenário Que se desloca para a esquerda e direita, acima e embaixo, com as teclas de direcção, com as setinhas Se por aventura quisermos mudar o boneco, carregamos em cima do S Temos que ativar aqui a caixinha Vamos aqui ao S E vamos aqui ao banco de dados Clicamos aqui na primeira personagem, que é o que está Clicamos aqui onde diz gráfico da personagem E podemos escolher aqui vários personagens Vou escolher este aqui, parece bonito Aplicamos, ok E vamos ver, ele pergunta se queremos gravar, nós dizemos que sim Já temos o nosso bonequinho com uma capa Se eu agora quiser adicionar Alguns destes Conteúdos, por exemplo, uma árvore Tenho que agarrar e fazer aqui um contorno à árvore Agora, é só colocar na camada layer 3 E clicar onde eu quero colocar a árvore Podemos clicar em vários lados Se quisermos anular Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z É importante estar na camada 3 Porque se estiver na camada 1 Acontece isto Ou seja, ele guarda o branco também Se formos testar Como podem ver, fica assim Ou seja, Ctrl Z Ctrl Z chega a uma certa parte Um certo ponto que deixa de funcionar Então, se quisermos apagar esta parte aqui Carregamos no sitio em branco E agora Ups, temos que pôr na camada 3 E agora E agora já não apaga Mas, clicamos aqui E ele começa a apagar Se formos testar o jogo E ainda está ali uma camada Foi a camada que eu fiz há bocadinho Depois começou-se a fazer isto E apagamos a camada Ok E fazemos testar jogo Podem ver Há certas opções Que ele não deixa fazer o Ctrl Z Então, se porventura nós nos enganarmos Aqui a fazer alguma destas camadas Que deve ficar sempre a camada 3 Para fazer tipo isto Selecionamos E colamos Se nos enganarmos A fazer alguma destas operações Carregamos na camada Em que nós fizemos A dita a geneira E selecionamos por cima E o cenário volta ao mesmo Ou seja Vou aqui Vou a camada 3 Agora vou pôr Sei lá Uma árvore De outono E Carrega E a árvore aparece E vou também pôr aqui uma casinha Para o boneco adormecer Vamos testar o jogo Sim Ok Enter E como podem ver Já temos aqui Uma coisita engraçada O boneco Coíbe Com a árvore Neste caso com o tronco Porque se ele for da parte de trás Ele considera que ele está a passar Por trás Da árvore Neste caso Como vai em direção Ao tronco Ele para Se eu agora Para o nosso jogo Nós precisamos de diálogos Então Mas para isso Precisamos de outras personagens Imaginem Por exemplo O porteiro Outra pessoa cócara Olha como é que vamos fazer isto Vamos pôr aqui A edição de objeto E Imaginem que vamos colocar aqui Um bonequinho Aqui Que ele aqui vai nos dar Umas informações Sobre Por exemplo Esta cabana Coloque Aqui o boneco Para isso Tem que carregar Com o botão direito Primeiro Temos que pôr aqui No objeto Edição de eventos Botão direito Criar evento Vamos buscar Um gráfico Ou seja Um bonequinho Clicamos duas vezes Ele abre esta Janelinha E Escolhemos aqui Por exemplo Uma personagem Que nos vai informar Ser este Ok Temos a nossa personagem Criada E Clicar Ok Se formos testar O boneco Já lá está Mas O que nós queremos O objetivo Deste vídeo É ensinar Como colocar o boneco A falar Ou seja Quando eu carregar Na tecla enter Vai aparecer um diálogo Uma espécie de balão Em que o boneco Vai nos contar Qualquer história Qualquer informação Para desenrolar Do nosso jogo Então fechamos isto Vamos Outra vez Ao bonequinho Clicamos duas vezes Porque já criamos o evento Vamos aqui onde diz Comando evento Carregamos duas vezes E Há aqui Um botãozinho Que diz Mostrar a mensagem Clicamos E agora aqui Vamos escrever a mensagem Esta cabana Ou esta Tenda Foi Construída Etc Ok Aplicar Ok Se agora Vamos testar O jogo Enter O bonequinho Vai se aproximar Do boneco E quando nós fizermos Enter Ele vai abrir Um balão Esta operação É feita De qualquer lado Que o boneco Se aproxima Do boneco Tem o texto Ou seja Se ele se aproximar Pela esquerda E der Enter O texto aparece Pela esquerda Pela direita Por cima Por baixo Ou seja Agora Só precisamos De construir Vários cenários Construir a escola E colocar Vários bonecos Em vários pontos Da escola Tchau Tchau